Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa Boa noite Irmãs e irmãos, sejam bem-vindos a este encontro em que celebramos a Páscoa do Senhor Iniciamos o tempo quaresmal e nele caminhamos para a Páscoa, junto do Senhor Passamos da morte para a vida, da guerra para a paz, da divisão para a união O mundo é a casa de todos e por isso é desejo divino que vivamos verdadeiramente como irmãos e irmãs, em paz A palavra de Deus é a campanha da fraternidade, nos fazem compreender a história da salvação no hoje de nossa história Caminhemos, pois, com Cristo e como irmãos verdadeiros para a Páscoa do Senhor Entoemos o canto inicial Música Mas se o povo de Deus o Senhor cresce Mas se hoje atendesse sua voz Mas se o povo de Deus o Senhor cresce Mas se hoje atendesse sua voz Mas se a gente atendesse sua voz Vamos juntos fazer louvação Música 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 Concedei-nos a Deus onipotente Que ao longo desta quaresma Possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo E corresponder a seu amor por uma vida santa Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Primeira leitura Leitura do livro de Deutemônio Assim Moisés falou ao povo O sacerdote receberá em tuas mãos a certa E colocará diante do altar do Senhor teu Deus Dirá então Na presença do Senhor teu Deus Meu pai Meu pai era um Arameu Que desceu ao Egito Com o meu punhado de gente E ali viveu Como estrangeiro Ali se tornou Um povo grande Forte e numeroso Os egípcios Os egípcios Os egípcios Os egípcios nos maltrataram E oprimiram Impondo-nos Uma dura escravidão Cramamos então Cramamos então Ó Senhor Ó Deus De nossos pais E ó Senhor Ouvir a nossa voz E viu A nossa opressão A nossa misericórdia E a nossa angústia E ó Senhor Nos tirou do Egito Com a mão poderosa E o braço estendido No meio De grande De grande Pavou Com sinais E Prodígios E concediu-nos A este lugar E nos deu Esta terra Onde Corre Onde corre Leite e mel Pois isso Agora trago Os primeiros frutos Da terra Que tu me deste Senhor Pois colocados Os frutos Diante do Senhor Teu Deus Tu te Tu te Incrinas Em adoração Diante dele Palavra do Senhor Graças a Deus Em minhas dores Em minhas dores Oh Senhor Permanecei Permanecei Junto de mim Quem habita o abrigo do Altíssimo E vivem E vive a sombra do Senhor E vive a sombra do Senhor Onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus Sois o meu Deus No qual confio Inteiramente Em minhas dores Em minhas dores Em minhas dores Permanecei Permanecei Junto de mim Nem o mal Há de chegar Perto de ti Nem a desgraça Baterá Tua porta Pois o Senhor Deu uma ordem Aos seus anjos Para que em todos Os caminhos Te guardarem Em minhas dores Oh Senhor Permanecei Permanecei Junto de mim Há de te levar Em tuas mãos Para o teu pé Não te ferir De alguma pedra Passará Por sobre cobras E serpentes Pisará Sobre leões E outras Feras Minhas dores Oh Senhor Permanecei Permanecei Junto de mim Junto de mim Porque em mim Se confiou Hei de livrá-lo E protegê-lo Pois meu nome Ele conhece Ao invocar-me Hei de ouvir E atendê-lo E a seu lado Eu estarei Em suas dores Em minhas dores Oh Senhor Permanecei 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 Junto de mim Em minhas dores Oh Senhor Permanecei Permanecei Junto de mim Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos O que diz a escritura? A palavra está perto de ti Em tua boca e em teu coração Essa palavra é a palavra da fé Que nós pregamos Se pois com tua boca Confessares Jesus Como Senhor E no teu coração Creres que Deus O ressuscitou dos mortos Será salvo É crendo no coração Que se alcança a justiça E é confessando a fé com a boca Que se consegue a salvação Pois a escritura diz Todo aquele que nele crer Não ficará confundido Portanto Não importa a diferença Entre judeu e grego Todos têm o mesmo Senhor Que é generoso Para com todos os que o invocam De fato Todo aquele que invocar O nome do Senhor Será salvo Palavra do Senhor Graças a Deus Maria Cristo Palavra Palavra De Deus Corre o fim de somente de irmão Paz de toda palavra na boca de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E no deserto ele era guiado pelo Espírito Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias Não comeu nada naqueles dias E depois disso sentiu fome O diabo disse então a Jesus Se és filho de Deus Manda que esta pedra se mude em pão Jesus respondeu A escritura diz Não só de pão vive o homem O diabo levou Jesus para o alto Mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo E lhe disse Eu te darei tudo Todo esse poder e toda a sua glória Porque tudo isso foi entregue a mim E posso dá-lo a quem eu quiser Portanto Se te prostrares diante de mim Em adoração Tudo isso será teu Jesus respondeu A escritura diz Adorarás o Senhor teu Deus E só a ele servirás Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém Colocou-o na parte mais alta do templo E lhe disse Se és filho de Deus Atira-te daqui abaixo Porque a escritura diz Deus ordenará aos seus anjos A teu respeito Que te guardem com cuidado E mais ainda Eles te levarão nas mãos Para que não tropeces em alguma pedra Jesus porém respondeu A escritura diz Não tentarás o Senhor teu Deus Terminada toda a tentação O diabo afastou-se de Jesus Para retornar no tempo oportuno Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Vez com a palavra Palavra de Deus Meus amados irmãos e irmãs Estamos celebrando o ano da misericórdia O ano onde Deus Nos sustenta Na sua infinita misericórdia Nós reconhecendo Nossos pecados Nossas limitações Precisamos Sem dúvida nenhuma Recorrer à misericórdia do Senhor Porque É Ele que nos ajuda A vencer as nossas dificuldades A não duvidar A crer mais Mesmo quando a gente cai E tropeça É o Senhor que nos levanta Que nos coloca de pé Por isso É importante que a gente recorra Ao Senhor todos os dias E de modo específico Nesse tempo da quaresma Porque é um tempo Onde nós nos colocamos Parece que mais íntimos de Deus Toda a atmosfera Litúrgica Celebrativa Desse tempo quaresmal Nos ajuda Como também o texto Hoje da primeira leitura E do Evangelho Que são textos que Propiciam A nossa reflexão interior Principalmente quando Nós tocamos Em nossas paixões Quando nós tocamos Em nossas Idolatrias Quando tocamos Em nossos desejos Que na maioria das vezes Sobressai Sobre nossa vontade Interessante Jesus aqui Batizado Nas águas do Rio Jordão Ele vai Deserto adentro Para estar em oração Lógico Mas quem que conduz Jesus até o deserto O Espírito Santo Jesus certamente ali Faria Uma reflexão Acerca da sua eleição Também Porque ele foi eleito De Deus Tu és meu filho Até João Batista Diz Quem que sou eu Para batizá-lo Sendo que Eu que tenho que ser Batizado por ti Naquele momento A eleição acontece Jesus o filho O filho de Deus Ele nasce Para a humanidade Como aquele que Veio salvar Fazer Sabe A ponte Que nos levaria Até Deus A salvação Graças a Deus Chegou Até nós Na pessoa de Jesus E ele entra então No deserto Refletindo a sua missão O seu chamado Provavelmente Deva ter pensado Quem sou eu Para achar O que ele pensou Mas Jesus precisava Seguir um caminho Certamente olhou Para a sua religião Judaica Uma religião Muito forte Mas muito ritualista Eles eram muito Prosélitos Separados Só Dava Importância Aqueles que eram Do meio Não se misturavam Ocupavam os primeiros Lugares Nas sinagogas Viviam de aparência De ritos externos Certamente Jesus Falou que não 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 é essa religião Que eu quero Não é isso que eu quero Para a minha vida Jesus então Olha também Todo o poder Político Do seu tempo Opressor Corrupto Não Também não quero Passar por ali Então Jesus Ele Sensivelmente Ele olha Para aquelas pessoas Mais empobrecidas Da sua Da sua região Ele vai para Os ribeirinhos Os pobres Entra na vida Dos coxos Aleijados Dos leprosos E ali Ele percebe Algo Diferente Que aqueles homens E aquelas mulheres Estavam excluídos Jogados A parte Da sociedade Tinham De certo modo Uma sensibilidade Maior Por que será A gente poderia Pensar assim Certamente Aqueles homens E aquelas mulheres Não tinham nada E não tinham mesmo Não tinham A quem recorrer Não tinham O que falar Porque Talvez o coração Deles não estavam Não estava Tão apegado As coisas Passageiras Não estavam Apegados Não estavam Apegados As coisas A lugares A pessoas As situações Talvez não estariam Eles Mais livres Para perceberem A ação de Deus Em suas vidas As tentações As paixões Como todos Nós temos Muitas vezes Elas nos cegam Diante da nossa Realidade A gente Se perde Um pouco Porque Existem tantas Coisas Tantas coisas Para a gente Se preocupar Porque quando Mais se tem Mais se preocupa Menos se dorme Não é? Então Se preocupa Tanto com as coisas Em não perder Em o que eu vou fazer Que nosso coração Desocupa-se De Deus Isso não é regra Lógico Mas Será que não nos falta Essa sensibilidade Da gente Sabe Se despir De fato Das nossas Paixões Para que a gente Entre um pouco Mais no mistério Divino E ali Fazendo morada A gente Faça uma experiência Maior do seu amor Com menos Desapegos Não tem Não tem apego Todo mundo Tem sua paixão Todos nós Temos Nossos apegos Nossas paixões E você sabe Que elas Muitas vezes Nos ajudam A gente Refletir O sentido De nossa Própria vida De nossa Própria existência E até Fazendo a experiência Inverso A experiência Do Do desapego Do não ter Do perder Do não ganhar A experiência Do abster Se Quando a gente Faz um jejum Por exemplo Quando a gente Faz um Uma abstinência Durante o dia Sabe Aquela Experiência Do deixar De comer Do deixar De fazer Nos ajuda Muito Nesse tempo Quaresmal Talvez Estejamos Precisando Dessa experiência Do desapego E principalmente Olhar um pouco Nas nossas Paixões Nas nossas Tentações E ali Refletir Não fugir Delas Reconhecê-las Em nossa Vida Mas de certo Modo A gente Saber Interpretá-las Será que É importante Será que É bom Será que Não é Por que Que eu estou Tão apegado Assim E Jesus Então Olha para Aquele Para aquele Povo eleito Assim como Ele foi eleito Olha para O seu povo Eleito Ele deixa O seu povo Livre Para Escolher E quem Escolheu Então Senhor Pode deixar Que eu te sigo O que Pedro fez Pedro Abandonou Tudo Seguiu O Senhor Jesus Disse para ele Então vem Pedro Me segue Pedro Deixou De ser Pescador Para ser Pescador De homens Então pensamos Ao Senhor Que nesse Primeiro Domingo Da quaresma A gente Procure Fazer Um pouco Essa experiência Do desapego Das nossas Paixões Das nossas Vontades Deixar a Vontade De Deus Ser a Primeira Deixar a Vontade De Deus Conduzir A minha Vida O que Que o Senhor Quer que eu Faça Senhor Aonde o Senhor Quer que eu Vá Quem sabe Mais confiança Olhando O Salmo 90 Desse domingo Salmo lindo Para a gente Rezar Durante a Semana O Senhor É o meu Escudo O Senhor É a minha Proteção É nele Que eu Me refugio É ele Quem me Guarda É ele Quem me Protege É tão Bom a gente Se refugiar Em Deus Não Nas coisas Não No mundo Não Naquilo Que perece Mas Em primeiro Lugar O reino De Deus Então Façamos Nesta semana A nossa oração Dentro desse Salmo 90 Quem sabe Neste tempo Da quaresma Ele possa Fazer a gente Aprofundar No mistério Da nossa Na paixão Morte E ressurreição De Jesus E com ele Fazer a experiência Da vida nova Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Creio em Deus Pai Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob pons Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há De vir julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai bondoso Queremos tornar mais solidário Nosso mundo E nos dispomos a Colaborar convosco Por isso confiantes Os pedimos rezando Renovai-nos Senhor Em vossa fidelidade Guardai-nos vossa igreja Sinal de vossa presença E sacramento de vosso reino Protegei o Papa Nosso Bispo Para que sejamos fiéis Ao projeto de vosso reino Nós os pedimos Renovai-nos Senhor Em vossa fidelidade Olhar para nossas comunidades Para que seguindo o vosso filho Sejam sinais de esperança No mundo de solidárias Na justiça Nós os pedimos Renovai-nos Senhor Em vossa fidelidade Ajudai-nos a vencer O egoísmo E as injustiças Para que todos possam Viver com dignidade Nós os pedimos Renovai-nos Senhor Em vossa fidelidade Devolver por vossa misericórdia A liberdade Aos que estão escravizados Para que alcance a paz Junto de vós Nós os pedimos Renovai-nos Senhor Em vossa fidelidade Por todos os nossos dizimistas E benfeitores Para que sempre possam Através da sua fiel contribuição Do dismo E da oferta generosa Manifestar a Deus A sua gratidão Por todos os benefícios recebidos Rezemos ao Senhor Renovai-nos Senhor Em vossa fidelidade Ao celebrar com alegria O décimo terceiro aniversário De ordenação sacerdotal De nosso querido Padre Rodrigo Pedindo-lhe Senhor Concedei a ele Muitas graças Dons e carismas Que seus projetos De evangelização Sejam abençoados E realizados Segundo a sua vontade Nós os pedimos Renovai-nos Senhor Em vossa fidelidade Rezemos também Pelos nossos dizimistas Que fazem aniversário Esta semana Por Maria de Lourdes Souza Carvalho Marco Antônio Caparelli Maria de Lourdes Rio Maria Helena Marques Maria Helena Costa Cortez Terezinha Bernardes Queiroz Ana Maria Pérez Pedrosa Elma Rosa de Carvalho Maria Zélia de Souza Araújo Sônia Aparecida Machado Santos Guilherme Vilas Boas Lima Tomás Salviano Martins Sandra Regina da Silva Casalvara E Carlos Aparecido da Silva Por eles e por elas Peçamos ao Senhor Rezando Renovai-nos Senhor Em vossa fidelidade Pai Santo Permanecei conosco E dai-nos a graça De sermos fiéis a vós E a vosso Filho Jesus Que convosco vive E reina para sempre Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Fazer, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando quarenta dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, meu universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, mostrada nas altas. Senhor, meu universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Senhor, abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa igreja. Santa e católica, concedere paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por nosso bispo José Lanzi, por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, Esposo de Maria, os apóstolos e mártires Pedro, Paulo e André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedem-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja, aqui estamos. Recebeu, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificar em nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos. Ele levou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, partiu e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho e da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Receber, ó Senhor, a nossa oferta. Receber, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós o suplicamos que ela seja elevada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Hoje, celebrando o falecimento de Ana Maria Rodrigues Duarte, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé a eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que cesses aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai, e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Quem fica a sombra do Senhor e diz a oração Sois meu Senhor e Deus O Senhor confira inteiramente Em qual a gente chega perto de Ti E a justiça baterá em Tua porta Em que a sombra do Senhor E diz a oração Sois meu Senhor e Deus O qual confira inteiramente Pois o Senhor Pois o Senhor é a ordem A Seu nome Para todos que me dão E a oração E a sombra do Senhor E diz a oração Sois meu Senhor e Deus Seu povo a confira inteiramente Aperante de repara em Suas mãos E a sombra do Senhor E a sombra do Senhor E diz a oração Sois meu Senhor e Deus Aperante de repara em Suas mãos Do qual confira inteiramente Aperante de repara em Suas mãos 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 Para todos os caminhos de ontem Enrique a sombra do Senhor e diga a oração Pois que o Senhor e Deus nos vamos ouvir inteiramente Averão desligar em suas mãos Para todos os caminhos de ontem E diga alguma pedra Enrique a sombra do Senhor e diga a oração Pois que o Senhor e Deus nos vamos ouvir inteiramente Acerás por som e cobras e serpentes Enrique a sombra do Senhor e diga a oração Pois que o Senhor e Deus nos vamos ouvir inteiramente Vem, o mal há de chegar perto de ti Vem, a desgraça vai virar tua porta Enrique a sombra do Senhor e diga a oração Pois que o Senhor e Deus nos vamos ouvir inteiramente E a sombra do Senhor e diga a oração Pois que o Senhor e Deus nos vamos ouvir inteiramente E a sombra do Senhor e diga a oração E a sombra do Senhor e diga a oração Pois que o Senhor e Deus nos vamos ouvir inteiramente Oremos Ó Deus que nos alimentastes com este pão Que nutre a fé Incentiva a esperança e fortalece a caridade Dai-nos desejar o Cristo Pão vivo e verdadeiro E viver de toda a palavra que sai de vossa boca Por Cristo nosso Senhor Amém Comunicado paroquial O Ministério da Catequese paroquial Informa que no período de 15 a 19 de fevereiro Das 18 às 20 e 30 Estará acontecendo as inscrições para a Catequese Pré-Eucaristia e Primeira Eucaristia Portanto, de segunda a sexta Das 18 horas e às 20 horas e 30 minutos Lá no Edifício São Sebastião E nos dias 29 de fevereiro E dias 1 e 2 de março Inscrições para a Catequese da Crisma Local Edifício São Sebastião Das 19 horas e 30 minutos Às 21 horas A idade mínima é 15 anos Completos até a data da inscrição Mais informações Favor consultar o cartaz No mural de entrada desta matriz Então, essa semana O clero da Diocese de Guaxupé Estará reunido em Águas de São Pedro Para o nosso retiro Anual Então, nós ficaremos lá de segunda À quinta-feira A gente pede as orações de vocês É um tempo da gente também se recolher Rezar um pouco Ficar junto com o clero É um tempo de muita oração Então, é importante Que a gente faça o retiro E que vocês também rezem Pelo bom êxito do retiro É, quero lembrar que todas as sextas-feiras Da quaresma Às 6 horas da manhã Nossa Via Sacra e Missa Na sexta-feira passava Estava quase lotada a igreja Isso é muito bom Né, venha você também rezar conosco Todas as sextas-feiras Às 6 horas da manhã Durante o período quaresmal A nossa Via Sacra E a nossa Missa Agora, eu gostaria de passar para vocês É, o mutirão de confissão Nós, padres, já agendamos O primeiro dia do mutirão de confissão Será aqui na matriz de São Sebastião Dia 29 de fevereiro É uma segunda-feira Tá, então você Já pode se programar No dia 29 de fevereiro Uma segunda-feira Às 6 horas da tarde Todas as confissões Nós marcamos para a gente Iniciar às 6 horas Para facilitar as pessoas Que têm disponibilidade Para vir mais cedo Fazer o seu atendimento Voltar mais cedo para casa Tá Então, dia 29 Você já faz a sua Exame de consciência A sua preparação Então, passando nessa segunda Na próxima, é isso? Não, na outra ainda Na outra ainda Então, dia 29 Estão avisando com bastante antecedência No dia 1º de março Na terça-feira Nós vamos fazer em duas semanas No dia 1º de março Na Abadia No dia 2 de março Em São Tomás de Aquino No dia 3 de março Na paróquia São Judas Depois, dia 7 Segunda-feira Na paróquia São José Dia 9 No Sion Dia 10 Em Tamogi E dia 11 Em Jacuí Então, depois eu vou fazer Nós vamos fazer um Um cartaz Fixarei aqui no mural Da igreja Depois a gente vai soltar Nas redes sociais Para você acompanhar E se preparar Para os atendimentos De confissão Tá? Padre Rodrigo Hoje, louvamos e agradecemos A Deus pelo dom de sua vida De quem a providência divina Se serviu a fim De nos permitir estar aqui Para agradecer mais um ano De sua ordenação sacerdotal Compreendemos um pouco A vocação Para sacerdócio Como sendo Um dom divinal Um dom para o qual É preciso abrir mão De muitas coisas essenciais Na vida Como família O conforto Os amigos E a liberdade Um verdadeiro Despojar-se De si mesmo Para que no fim Se obtenham Tudo ofertado Pelas mãos de Deus Parabéns Ao Senhor Neste dia tão grandioso E que Maria Mãe da igreja Plena do Espírito Santo Lhe impulsione Cada vez mais Assumir sua vida sacerdotal Deus lhe abençoe Em nome dos grupos Em nome dos grupos De jovens da paróquia São Sebastião Jufem Jufem Afla Carisma Liturgia Jovem Acólitos Pastoral da Juventude E todos os jovens da paróquia Desejamos os parabéns pelos seus 13 anos de sacerdócio Que Deus continue Abençoando o seu ministério Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Vem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Vem perto de Ti Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela mensagem Obrigado também à comunidade Da paróquia de São Sebastião Reze por nós Pela nossa missão Pela nossa vocação também O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Tenham todos uma ótima semana Vamos todos em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso A conversão que te faz mais feliz A construção de um mundo sustentável Casa com o Deus Todo-Poderoso Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Atenção de um mundo favorável A convenção que te faz mais feliz Careta com o Deus Todo-Poderoso A construção de um mundo sustentável Casa Com o Deus Todo-Poderoso Amém. Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa. Amém.